Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou trazer uma receita de pudim de leite em pó. Uma receita muito fácil e prática. Vocês vão gostar. Já peço que se inscreva. Não deixe para depois, senão vocês vão esquecer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Garanto que eles vão gostar. Isso ajuda muito aqui na divulgação do canal e no crescimento. E para vocês poderem também receber novas receitas como estas. Fáceis e práticas. Então vamos ao ingrediente. Vamos lá? Pessoal, vamos começar pela calda de caramelo. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Despejar. E aqui meia xícara de água. Mistura. E deixamos no fogo médio. Não precisa mexer. É só ficar de olho. Prestar muita atenção para não queimar. Vamos, vou deixar ela mudar de cor. E volto com vocês. Está a calda. Vou deixar esfriar. E agora vamos para a etapa do pudim. Se você quiser fazer da forma tradicional, podem fazer. Essa forma é mais para quem tem dificuldade. Tá bom? Eu gosto dela mais escurinha assim. Se você quiser deixar mais clara, não tem problema. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os ingredientes, tá? Mas aqui eu tenho no liquidificador 500 ml de água. Aqui, ó. 500 ml de água. Eu tenho uma xícara de açúcar. Aqui, ó. Na medidinha. Tenho três ovos. E dezesseis colheres de leite em pó. Eu vou acrescentar aqui o meu açúcar. De uma vez. O meu leite em pó. Pode ser de qualquer marca, tá, gente? Vou bater um pouquinho, só para dar uma misturada. Vou bater um pouquinho, só para dar uma misturada. E vou colocar os ovos. Vou bater bem. E depois eu volto. E aqui de bater. E vou colocar agora no meu caramelo. Eu vou fazer esse pudim no fogo mesmo. No fogão. Eu vou despejar na forma. E vou cobrir com papel alumínio. E vou deixar cozinhando por aproximadamente uma hora e vinte. Uma hora. Eu vou levantar e espetar com palito. Se o palito sair limpo, é porque ele está bom. Você pode fazer no forno. Recomendo que você faça no forno pré-aquecido. Vocês podem deixar ele em banho-maria também. O tempo é de cinquenta minutos a uma hora. Ele no forno pré-aquecido. Se não for no forno pré-aquecido, vocês deixem ele em banho-maria por aproximadamente uma hora e meia. Cobri aqui a minha forma. E coloquei água até mais ou menos, um pouco menos da metade aqui da forma. Se precisar, eu vou repondo. E coloquei também um pouco de vinagre para não escurecer a panela. Se for no forno, também utilizem o papel alumínio, tá? E aqui na boca do fogão, se você não tiver papel alumínio, você pode tampar com uma tampa de panela. E se você tiver a pundiseira, melhor será. Tá bom? Então, vou deixar aqui e vou ver o tempo que durou e falo para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você fez essa receita, deixa aqui nos comentários pra mim e me diga se você gostou. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho